Esse baixista não sei não, hein? 4, 1, 2, 3, 4, 1 E não é mais Mecola da 4, 2, 3, 2, 3, 2 I'm a fool I'm a fool I'm a fool I'm a spy from body to body I'm a spy from body to body Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.